Agora que você já aprendeu tudo sobre flutuação, respiração, braçada e pernada, eu gostaria de te propor um desafio. Eu queria ver se você consegue atravessar a piscina de 25 metros ou a piscina que você treina em menos de um minuto. Depois, deixe seu comentário com seu nome e seu tempo na página do curso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri